E o José Geraldo Despachantes, de Pevate, na rua Santa Bárbara, número 15, no centro da cidade, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Sargento Jackson, ele que pertence ao 58º Batalhão e trouxe na noite de ontem, conduzido, cidadão, e pelo que consta um boletim de ocorrência, um mandado de prisão aberto em seu desfavor. E é ele, o Sargento Jackson, quem está conosco aqui dentro do plantão policial para nos passar detalhes desta ocorrência, Sargento Jackson. Boa tarde. Boa tarde. E essa situação aí? Bem, nós recebemos denúncia que o indivíduo estaria transitando no bairro Fazendinha e que havia um mandado de prisão em desfavor do mesmo. Deslocamos até lá, fizemos abordagem, constou esse sistema, de fato constou o mandado de prisão dele. Perfeito. O nome dele, o senhor tem o nome dele, Sargento Jackson? E o mandado de prisão, pelo que eu li rapidamente ali, parece que tem 15 anos de condenação? Positivo. O nome do cidadão é Gessé. Ele possui 15 anos de condenação, pelo que consta no mandado do artigo 213. Aí, mediante essa situação, agora ele vai ser trancafiado, claro, e aí respondendo aí pelo crime que ele cometeu. É positivo. Tocemos ele aqui na Depol, onde provavelmente vai ser ratificado o flagrante. E ele foi aí um azarado, digamos assim, né? Porque hoje é o último dia que pode ser feita a prisão de pessoa em virtude de mandado. Por causa do período eleitoral, já a partir de amanhã ele já não poderia ser preso por mandado de prisão judicial. A participação efetiva da sociedade. A sociedade tem um papel fundamental. A sociedade tem que entender que ela tem um papel importantíssimo. Porque quem faz a segurança na rua, no bairro, é a sociedade. Nós passamos ali muito pouco. E a gente só consegue ter ciência desse tipo de fato mediante a informação da sociedade. E as polícias, tanto civil quanto militar, têm disponibilizado vários meios para denúncia. 190, 181, onde o sigilo é garantido. E com certeza, com a participação da população, fica muito mais fácil. Aliás, se a pessoa não quiser nem dar o nome certo, se não quiser falar nome também, não interessa. O interessante para a polícia é a denúncia, a veracidade da denúncia. Positivo. Inclusive o serviço 181, para que se tenha uma ideia da seriedade, se você se identificar, eles pedem para você ligar novamente e não se identificar. Porque a nossa preocupação não é saber quem vai fazer a denúncia, e sim a veracidade da denúncia. Perfeito. Agora, outro detalhe que chama a atenção, Sargento Jackson. O rapaz ali, o código 213. E a cara dele é uma cara de bobão. Quer dizer, quem olha assim, nem imagina a situação dessa, né? É positivo. É um senhor, né? Já passou dos 50 anos de idade. O processo dele corre em segredo de justiça, então a gente não tem acesso. Mas, aparentemente, é um cidadão acima de qualquer suspeita, né? É, quem olha assim, acha que, pô, está ali um cidadão tranquilo, calminho, maneiro, mas na realidade é um lobo vestido de ovelha. É positivo. Eu até creio que foi justamente por isso que teve reiterado as denúncias referentes a ele, né? Provavelmente quem fez a denúncia aí sabia da existência e qual era o artigo em que ele estava foragido. Perfeito. Quem mais trabalhou com o Sargento Jackson nesta operação e na condição desse cidadão? É, Sargento Jackson e Cabo ADI, contamos aí com o reforço da RP3, né? Sargento Everton e o Cabo Claudinei. Sargento Jackson, do 58º Batalhão, conosco aqui dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de Centro Cordes, há mais de três décadas, cuidando bem de seu coração. Transvale, transporte de pedras, areia brita e pó de pedras. Visão Baterias, na Avenida Londrina, no Veneza 2. Alex Imóveis, de Barracão à Mansão, o Alex tem a solução. Fábrica de sorvete nevasca, glicina 253, no Bom Jardim. Divi Box, da Rua Siquem, 528, no Canan. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Legenda Adriana Zanotto